Observe, por exemplo, os processos que chamamos jogos. Tenha em mente os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas, o jogo de bola, os jogos de combate. O que é comum a todos estes jogos? Não diga, né? Tem de haver algo que lhe seja comum, do contrário, não sempre se chamariam jogos. Mas olhe se há algo que seja comum a todos. Porque quando olhá-los, você não verá algo que seria comum a todos, mas verá semelhanças de família parentescos, aliás, uma boa quantidade deles. Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão semelhanças de família. Pois é assim como se superpõe e entrecruzam as diversas semelhanças que ocorrem entre os membros de uma família. Estatura, cor dos olhos, andar, temperamento. Assim podemos dizer, os jogos compõem uma família, segundo Ludwig Wittgenstein, na sua obra Investigações Filosóficas. Para Wittgenstein, o processo pelo qual adquirimos o conhecimento do mundo tem a ver mais com os usos que fazemos na linguagem do que com os conceitos. Nesse sentido, o trecho aponta para a categorização do mundo a partir de práticas de linguagem no cruzamento de atributos e qualidades dos objetos. Então, a questão trabalha em um aspecto do pensamento de Wittgenstein, aquele relacionado às chamadas semelhanças de família. Assim como membros de uma família, em sentido biológico, possuem traços similares que permitem conjugar-lhes em uma família, e dissimilares os demais objetos do mundo são agrupados em categorias conforme atributos e qualidades que possuem, aproximando-se e afastando-se conforme apresentam semelhanças. E a linguagem funciona da mesma maneira, através de semelhanças, através de regras, de similaridades. Então, em cada situação, em cada contexto, o jogo de linguagem funciona de acordo com regras, e com semelhanças e com diferenças dispares, múltiplas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aça da vista, beijos, até a próxima. Aça da vista, beijos.